É uma drogada, não deu mais nada E o que eu vou dizer É tudo que eu te quero, meu amor É nada, por favor Nada faz sentido Eu te quero, meu amor É nada, por favor Nada faz sentido Nada faz sentido Oh, 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 oh É uma drogada, por favor Eu te quero, meu amor É uma drogada, por favor Eu te quero, meu amor É uma drogada, por favor Eu te quero, meu amor Você tá com medo Agora É uma drogada, por favor Mas, porque eu não soube, eu Mas, 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 mas E eu não queria A nossa vida 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 Vamos lá. E é por isso que eu te quero, meu amor, e eu não vou fazer o meu amor. Eu não vou fazer o meu amor. É por isso que eu te quero, meu amor, e eu não vou fazer o meu amor. Nada vai sair de novo. Nada vai sair de novo. Nada vai sair de novo. É por isso que eu te quero. É por isso que eu te quero. É por isso que eu te quero.